Muito boa tarde, início de noite. Estamos começando o radar desta quarta-feira, véspera de feriado do Dia do Trabalhador. E nós, trabalhadores que somos, já nos adiantamos e já gravamos um programa pra live especial pra tu curtir amanhã com a banda Acústicos e Valvulados. Mas isso é amanhã. Hoje a gente traz ao programa o pessoal do projeto Vizinhança, que está com uma campanha no site Catarse de Financiamento Coletivo. Temos também dicas de alguns eventos que ocorrem pelo estado hoje e também no feriado. E o som ao vivo da banda Pondera. Já começamos o The Som, então. Hora de som com a rapaziada aí. Noites e bares a rodar Tentando te levar Para um lugar mais alto Onde todos possam te encontrar E se apaixonar Eu já vendi minha alma Eu já entreguei o meu coração Eu já vendi minha alma Nesse rock'n'roll O meu rock'n'roll Andei sozinha Um pouco perdida Tudo isso por conta De alguém Noites e bares a rodar Tentando te levar Tentando te levar Para um lugar mais alto Onde todos possam te encontrar E se apaixonar Eu já vendi minha alma Eu já vendi minha alma Nesse rock'n'roll O meu rock'n'roll 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 O projeto Vizinhança propõe a ocupação temporária de espaços ociosos através de projetos artístico-culturais. Esses equipamentos efêmeros têm como objetivo oportunizar novas experiências e aprendizados, assim como estimular encontros e trocas. O Vizinhança concorre ao destaque em projeto alternativo de produção plástica no 8º Premio Soriano de Artes Plásticas, que vai ser entregue nesta terça-feira que vem. O pessoal agora está com uma campanha no Catarse, site de financiamento colaborativo para viabilizar os materiais e infraestrutura necessárias para as próximas edições do projeto. A ideia é arrecadar R$ 8 mil para a compra de uma série de materiais. É isso aí, Aline. E mais algumas coisas, Aline. É isso aí. Fala bem, Aline, por favor. Pois então, primeiro, obrigada pelo convite para estar aqui. Estamos então com essa campanha que termina no dia 7 de maio, ou seja, quarta que vem. Estamos super ansiosas porque falta bem pouquinho para a gente completar os R$ 8 mil. Então, criamos várias recompensas porque, para quem não sabe, o Catarse é um site de financiamento coletivo em que as pessoas, apoiando a partir de R$ 10, elas também ganham uma recompensa. A recompensa pode ser desde o nome no site do projeto, no vídeo do projeto, até cartazes que a gente trouxe. Já que o evento também se propõe a ocupações artísticas, nada mais justo que fazer uma produção artística também. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente fez parcerias com vários amigos e outras empresas. No caso, essa aqui é a Muzin Design Gráfico. Então, o pessoal da Muzin desenvolveu três cartazes para a gente e com um valor de R$ 20 de apoio, a gente entrega em casa, então, um cartaz que dá para ser moldurado, tem caneca de cerâmica, tem janta com o Rodrigo Paz, que desenvolve o projeto Comida de Rua, tem também camisetas desenvolvidas por três artistas. Enfim, a gente tentou ser bem criativa para atingir vários públicos e conseguir, então, os R$ 8 mil, que a gente espera conseguir em breve. A gente ilustra ali de atividades que vocês fazem. Então, além da galera participar para ganhar as recompensas, a recompensa maior é participar do projeto. Exatamente. Então, para quem não conhece o projeto, como funciona o projeto Viziança, assim? Então, a gente vai fazer três edições ao total nesse ano. Já fizemos a primeira no Centro Cultural Zona Sul, que é um lugar fantástico na tristeza. A segunda edição do ano acontece agora dia 17 de maio, então, logo em seguida, que vai ser aqui no bairro Santa Tereza, vai ser na Rua Dona Sofia. E a terceira edição acontece no bairro Santana, em outubro. Então, a gente convida as pessoas para participarem tanto indo no evento, quanto participando como palestrante, oficineiro, artista. A gente tem uma gama enorme de atrações para todas as idades, é tudo gratuito. A intenção da gente pegar um financiamento pelo Catarse é justamente poder proporcionar para as pessoas uma comidinha gostosa quando elas chegam, um café, um bolinho. Assim como a gente precisa de muito material para fazer o projeto acontecer, né? A gente precisa de caixa de som, microfone, gazebo, projetor, enfim. E se a gente conseguir todos esses materiais, a gente vai criar o depósito dos sonhos em que outros projetos em Porto Alegre, que fazem eventos na rua ou em alguns lugares fechados, possam pegar emprestado de graça. Então, ajudando no Catarse não está ajudando só o nosso projeto, está ajudando vários outros, né? E o projeto tem a característica de ocupar os espaços ociosos e fazer com que as pessoas, da ideia de boa vizinhança, mas que as pessoas convivam e troquem informações, compartilhem no mundo real, né? Exatamente. A gente usa muito o virtual para divulgar, é importantíssimo o Facebook como ferramenta, assim como o e-mail, mas o que a gente quer é só chamar a atenção dessas pessoas para irem se encontrar com a gente. Acontecem várias coisas interessantíssimas dentro do projeto, pessoas que se reencontram depois de 20 anos, pessoas que vão visitar um espaço que foi delas há anos atrás. Então, a ideia é justamente isso, resgatar essas relações de vizinhança e de convivência que o mundo moderno fez com que a gente se perdesse um pouco lá pelas tantas, mas que eu acredito que a gente pode resgatar a qualquer momento. E, como sempre, uma coisa que tem acontecido bastante em Porto Alegre, utilizar espaços públicos e espaços ociosos e ir para a rua é importante, né? Exatamente. Então, está dado o recado aí, Aline, valeu pela tua presença, boa sorte, falta pouco para o projeto Vizinhança chegar aos 8 mil e fazer uma vizinhança muito mais saudável e bonita pela cidade de Porto Alegre. Agora a gente segue com um pouco mais de som da Pondera e depois do intervalo tem mais troca de conversa, mas é um monte de coisa. Olha a Pondera agora. Meu amor, não somos culpadas Por o sentimento que aconteceu Agora manda ela embora Pois amante sou eu Não tenho culpa se ela achar amante sou eu Não tenho culpa se ela achar amante Não tenho culpa se ela achar amante Não tenho culpa se ela achar amante Se você liga afeta eu achar amante Amante sou eu, vive a tua vida Procura alguém que queira a tua barriga E essa história teve um fim E essa história teve um fim Assim como ela foi amante Assim como ela deixou alguém Ela me deixou também Assim como ela foi amante Assim como ela deixou alguém Ela me deixou também